Bem, a questão das viagens astrais existe, né? Então, a pessoa pode visitar o céu. A Bíblia não diz que Paulo foi e visitou até o terceiro céu? Então, se eu disser que uma pessoa que sonhou indo ao céu está mentindo, então vou dizer que Paulo é mentiroso. Então, sobre ir ao inferno, a Bíblia não mostra ninguém ir ao inferno a não ser Jesus, né? Jesus foi a um inferno chamado Mansão dos Mortos e chegando lá pregoou a verdade. Mas eu acredito em viagem astral, porque a Bíblia está cheia de viagens astrais. Nessa viagem você pode viajar para o céu, para o inferno, para o passado. As viagens para o passado são ótimas. Você quer evoluir? Viagem para o passado. Veja aí no nosso canal como fazer viagens astrais. Ou você vê aí viagens astrais, Jó Wilson de Assis. É uma coisa que está na briba. O evangélico fala revelação. O que não é evangélico fala viagem astral. Só muda o nome. É como água benta e água ungida. Acaba dizendo que eu não gosto de água benta. Água benta e água ungida não é a mesma coisa, rapaz? Estou ouvindo o senhor aqui em Manaus. Olha que maravilha. Eu acredito, pastor, nas viagens do céu e visões do inferno. Eu acredito. Agora existe muita bobagem em termos de visões. É muita traco-treca e traco-traco. Agora tem visões que as pessoas ridicularizam. Ah, eu vi uma anja. Aí todo mundo fica ridicularizando. Eu vi um vídeo, a irmã falando que vi uma anja. O cara ridicularizando a irmã. Sim, mas existe anja. Está na Bíblia. Então, temos que ter um ponderamento, porque tem muita revelação, muita revelação doida. Mas também tem revelação verdadeira. Então, eu acredito em viagem astral, sim. Agora tem gente que vive viajando demais. Tem gente que vai mais para o inferno do que para o centro da cidade. Aí pronto. Mas que nós temos que acreditar que alguém pode ir no céu. Temos, porque Paulo foi. Enoque também foi. Então, não é uma coisa extraterrestre, não. Está entendendo? Então, eu acredito em viagens astrais, tá? Acredito e tem como provocá-las. Acredito e tem como provocá-las.